E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo, Virajá O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira Madureira Ah, meu lugar A saudade me faz relembrar Dos amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar Quem não viu o tio Lália dançar Valmari, o terreiro, o benzer E ainda tem jogo A luz do luar Ah, meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira Madureira Tá aí hoje o sucesso de Pedrinho do Cabaco Hoje aqui com a gente Ele lá nas redes sociais Tô marcando aqui vocês Vocês me veem sempre Não só com um Mas com dois celulares, né Sempre mostrando aí Esses bastidores aqui do programa Que vocês adoram Nos intervalos também Já marcando aí Todos os nossos convidados Inclusive faço convite Pra vocês acompanharem O nosso programa Lá nas redes sociais Hoje à tarde, por exemplo Já entram todas as entrevistas do dia Tá bom? Tudo fica por lá Na nossa página No facebook.com Barra Bem da Terra Fica tudo dividido por bloco Bem facinho de localizar Entra também no nosso Instagram Arroba Bem da Terra Onde você fica por dentro aí Dos nossos convidados Dos nossos artistas presentes E claro Eu disponibilizo sempre As minhas redes sociais As quais faço questão De sempre falar com vocês Tirar um tempinho Pra gente ter essa troca aí Super bacana Interessante, né Então Renata Maron Tanto no Face quanto no Instagram Também Vem pra cá então Pra gente bater um papo Pra nós interagirmos Pra gente falar um pouquinho Começa com o código 31 Pessoal de Minas Bom dia Renata Tudo bem? Tudo jóia? Davi Pereira aqui com a gente De Cachoeira da Prata Minas Gerais Aqui em minha casa O programa Bem da Terra Tem nos proporcionado Alegria e união Que bom Estamos sentados agora Assistindo o Bem da Terra E tomando aquele café mineiro Que é uma delícia, né Além de ficarmos bem informados Sobre as notícias do país E do mundo Tem sido número um Das nossas manhãs Audiência explosiva Por aqui Por favor Pergunte ao Pedrinho Se ele pode cantar Um pedaço da música Grades do Coração Do grupo Revelação Davi Pereira de Cachoeira da Prata Minas Gerais Está aqui com a gente Você faz, Pedrinho? Vou cantar Faz um trechinho então Para atender rapidinho O nosso convidado Nosso telespectador A paixão me pegou Tentei escapar Não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar Não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi Alô, Davi Tamo junto Essa é pra você Davi de Minas Gerais Aqui com a gente Que feliz Fico muito feliz Que o programa Tem sido esse momento De união e alegria Aí pra família de vocês Nossa, uma honra Obrigada, viu? 19 aqui Pessoal do interior de São Paulo Francisco Campeão De Rio Claro Interior paulista Se é pelo bem da terra Eu peço a todos Que assistam sempre Obrigada Beijão aí pra vocês E mandou aqui A foto linda Dos netinhos Herança de Deus Que bacana Que maravilha É o programa da família brasileira Número 1, né? Tenho certeza disso 54, o sul do país Aqui com a gente Olha a foto aí Chegou A Sandra mandou aqui pra gente Monte Alegre dos Campos Lá no Rio Grande do Sul Bom dia a todos Olha só a serração Pensa no frio, Renata Minha pequena está um pouquinho gripada Mas mesmo assim Estamos acompanhando Estamos ligadas Estamos aí com vocês Com fogão, a lenha Um alimento E outros Só de pensar Ou só de ver Já dá aquela situação Difícil e complicada, né? A gente vai entender um pouquinho Sobre essa particularidade Sobre essa questão Da alimentação Mundial também Com ela Que é especialista No assunto Cris Deltrão Vem pra cá Cris Bom dia Prazer 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 Todo meu Hoje estamos cheios Aqui de Rio de Janeiro Rio, Rio, Rio São Paulo Nessa maravilha Eu já vi no ritmo Do cavalo Cris, bom dia pra você Me fale um pouquinho Você estava acompanhando Também a nossa entrevista Anterior Que falamos aí Muito sobre a alimentação Sobre essa população Que vai crescer E vai crescer muito Nos próximos anos O Brasil tem esse papel Peculiar Importantíssimo Tá realmente À frente De todas essas questões Como é que você tem visto O Brasil Como um país Que realmente Tem feito toda essa articulação E como é que a gente Pode ser ainda mais Protagonista nessa história Sim, o agronegócio É fundamental Pra nós A gente é um país Com a potência Agrícola Danada E o agricultor Ele planta O que a gente gosta Então quando a gente Fala dos desafios Do gosto Do futuro A gente em 2050 Vai alimentar 10 bilhões de pessoas E o Brasil Vai ter um grande papel Nisso E o gosto do amanhã É esse gosto responsável A gente individualmente Tem um papel Muito importante Como a gente vai pautar O que as pessoas Vão plantar Então O gosto é desde Uma sensação Individual Nossa Do palato E tal Mas também É culturalmente Transmitido Desde a barriga Jura Você O feto Quando a mãe Come determinados alimentos O bebê já nasce Predisposto A gostar Daqueles alimentos Se você oferece Uma textura Uma cor Uma temperatura Pra um bebê Uma semana depois Ele já está Predisposto A aceitar Aquela textura Temperatura Sabor Sabor Cor Como Aceitável Sim Porque acaba sendo Um hábito Adquirido E aí realmente Inclusive esse foi um dos pontos Importantes De uma palestra recente Que você deu No museu aqui em São Paulo E mostrou Do amanhã no Rio Ah, foi no Rio Foi no Rio E aí realmente mostrou toda essa trajetória E esse acompanhamento Digamos assim Do que aconteceu com a evolução Realmente da humanidade Tudo isso Em relação ao gosto das pessoas E a gente acha que gosto É uma coisa que a gente tem Só Que é particular Mas aqui você estava falando Do frio Nos países nórdicos Por exemplo Que é muito frio Você vai lá E as pessoas comem Coisas curadas Fermentadas Em picles Por que elas comem isso? Por que os produtores lá Estão fazendo produtos Voltados pra cura Fermentação Porque em país frio Você A agricultura tinha historicamente 120 dias pra acontecer Então eles tinham que fazer Toda essa cura Fermentação Pra poder aguentar o inverno Sem alimento E ainda no meio do caminho Podia haver guerra Podia haver um monte de coisa Então as pessoas comem Com influência de vez De religião Até o território A temperatura Política Tem muito a ver E a história Realmente aquele período Pelo qual de repente O pessoal esteja passando Por exemplo Segunda guerra mundial A história das batatas Que a gente já comentou aqui Tantas coisas Que a gente começa a fazer A relação Nossa, mas por que Que se come tanto disso Em tal país Ou em tal determinada região E aí você começa A fazer essa ligação E a entender Em termos culturais Históricos Por isso é tão importante Então o gosto Ele é particular Mas entre aspas Digamos assim Ele tem duas faces No latim Até é interessante Que sabor No latim É sapere E saber também O gosto é exatamente Esses dois lados Você aprende E você sente o sabor É individual Mas é aprendido também E você falou da segunda guerra Sim Na segunda guerra Por exemplo O Japão Até a segunda guerra mundial Quase Até mil oitocentos e tanto Antes da primeira guerra Era quase totalmente vegetariano Até a segunda guerra Eles quase não comiam carne Mas quando viram O exército americano Imenso Depois da ocupação Comendo hambúrguer Filé Começaram a mudar Pensar O exército japonês Até mil oitocentos e pouco Não tinha nem um metro e vinte e cinco De altura Dezesseis por cento Não tinha um metro e vinte e cinco De altura Gente Então quando eles viram Os soldados americanos Todos e nós Falaram Bora comer carne Então É a política Afetando o gosto O imperador foi lá Comer carne Para que a população Pudesse aceitar Comer carne E ficar mais forte E nesse momento Como é que você tem visto A alimentação E o futuro Do gosto A questão da alimentação Países importantes Produzindo Inclusive nós Aqui no Brasil Mas Digamos que Outras situações Algo de repente Mais comum Digamos assim No futuro Vai ser uma necessidade A gente tem uma necessidade De ter um equilíbrio nutricional Você tem necessidade De obter proteína É importante No equilíbrio nutricional E A gente está muito acostumado No Brasil Está muito acostumado A comer carne E talvez A gente tenha que buscar Outras fontes De proteína animal Então Assim Na China Se come inseto É super comum O brasileiro Você fala Comer inseto Aqui a gente comeu Eu estava comentando Lá nos bastidores Na Maquiagem Eu falei Aqui a gente já comeu Barata Formiga Portes riquíssimas De proteína Você é daquelas Por estudar Alimentação Tão a fundo Assim De realmente Entender as particularidades De cada país Cada região Nas suas viagens Você costuma realmente Olha Quero aqui O prato mais tradicional Me traga É Pode ser a coisa Mais esquisita Eu posso detestar Mas eu vou provar Sim Então Já comi larva Já comi Queijo Com Aqueles vermezinhos Vivos Assim Porque eu tenho Que provar Entendeu Então Eu acho Que Gosto É um hábito E no futuro A gente vai ter Carência De determinados Alimentos Você não vai ter Área Para ter a quantidade De gado Que a gente tem Hoje Você vai ter Que começar A mudar O gosto Então Essas escolhas Pessoais Que a gente faz São super importantes Para os nossos Filhos Amanhã Terem Uma alimentação Saudável E a forma Que a gente Passa o gosto Para os nossos Filhos É muito importante Na construção Desse amanhã Que vai faltar Comida Tem desertificação De várias Ás Gente Gostoso Massa boa Recheio Delicioso E vale mais um Né? Que delícia Acho que eu vou virar Mais fanática Por futebol Eu não sou tanto Viu gente? Vocês sabem Esposo é mais Família é mais Mas eu não sou tanto Vou virar uma fanática Só para ir lá Viu? Legal Nós estamos aqui Pertinho de você Nós estamos dentro Do estádio do Morumbi Exatamente Estão lá dentro Do estádio do Morumbi Amei Mas o legal é que Não é só em dia de jogos A gente funciona De terça a domingo O almoço E o jantar Temos estacionamento Gratuito Com segurança E o mais legal Para a família Temos espaço kids Mentira Então dá para os papais Irem lá Dá para levar Maruco dois anos Exatamente Fica com monitor É bem bacana Dá para se divertir Dá para comer bem Comida árabe Que é uma delícia Né gente? Diga-se de passagem É gostosa É saborosa Tudo de bom Berninha calma Daqui a pouquinho Você vem aqui E você prova também Tá bom? Vamos aí Como é que localiza vocês Nas redes sociais Internet Tanto no Instagram Tanto no Instagram Quanto no Facebook Amani Restaurante A gente é mais ativo No Instagram Com vídeos diretos Ao vivo Mostrando como que é O restaurante E em dia de jogos Dá para ir lá também E torcer e comer uma boa comida Maravilha Muito obrigada Beijão Eu que agradeço Volte sempre Tá bom? Muito obrigado Vamos de mais som Mais som, sucesso e talento Com ele Pedrinho do cavaco Lê 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 pla m dê lê 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 Lê, 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 lê Vida minha linda, bela Sou seu rei, minha princesa Tô doidinho pra te levar pro meu tatame Pena que você não baixa a guarda Toda linda, envolvente e sensual Na comunidade tá cheia de marra Tá quase me levando a nocaute Parece até cena de novela Um lutador do asfalto E a periguete da favela Vem pro meu mundo, se joga com tudo, sem medo de ser feliz Desce no salto, eu te dou um trato, te tomo de assalto, te roubo pra mim Vem pro meu mundo, se joga com tudo, sem medo de ser feliz Eu quero revanche, me dá outra chance, no próximo round eu te roubo pra mim Lê, 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 lê Vem fazendo meu asfalto passarela, lê, 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 lê Bela, sou seu rei e minha princesa Tudo é de partida